A bomba está prestes a explodir. Fala pessoal, meu nome é Michael Maia, seja muito bem-vindo ao canal de Secando. Algumas semanas atrás eu postei um vídeo aqui no canal contando tudo sobre essa nova produção de terror, né, Titanic 666. Inclusive, se você não viu o vídeo, ó, tô deixando o link aqui embaixo na descrição. E algumas pessoas comentaram, né, pra eu trazer o trailer aqui pra gente analisar, pra eu ver o que eu acho, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver aí cena a cena. Mas, ó, cuidado que a radiação tá fortíssima. Antes de prosseguirmos aqui, se inscreva se você não é inscrito neste canal. Aqui o assunto é só terror, tem pra todos os gostos. A gente sempre vai do clássico ao moderno. Ativa o sininho pra receber todas as minhas notificações, assim a gente pode se ver várias vezes por semana. E, ó, você não vai se arrepender porque aqui tem muito conteúdo. E aquele pedido de sempre, encarecidamente, já peço aqui, senta o dedo no like. Um likezinho é só o que eu peço pra você. Isso me ajuda muito com o fortalecimento, o crescimento do canal. Você é o meu combustível, né? Mas, então, bora lá. Acho que você que tá me assistindo aí já deve saber, né, dessa produção intitulada Titanic 666. O filme se passa 110 anos após os ocorridos, né, da famosa tragédia do icônico navio Titanic. E agora outro navio Titanic está voltando no mesmo local da tragédia. Ai, meu Deus, vamos ver o que que vai rolar. Eu não posso colocar o trailer completo aqui, né, por causa de direitos autorais. Mas a gente vai vendo umas partinhas, comentando, pausando. Se você quiser ver o trailer na íntegra, legendado, tô deixando aqui embaixo na descrição também. Bom, o trailer começa com o Titanic 3, o naviozão ali navegando. E uma moça ali fala que eles estão no convés do Titanic. E ela começou a ouvir algo ali, a escutar uns barulhos estranhos. Ai, o que que a gente tem aqui? A gente tem a cena de um fantasma tocando violino. O navio apagando algumas luzes e algumas pessoas que trabalham ali no navio. Uma equipe tapando os ouvidos ali. E essa mesma mulher gritando ali também, como se alguma coisa, algum som muito forte estivesse incomodando. E o fantasma atrás dela ali com o violino. Meu Deus, quanta coisa ruim, né? Eu vou falar aqui pra vocês. A única coisa que eu gostei nessas cenas iniciais aqui, foi a cena do navio apagando algumas luzes. Porque o navio tá lindo, mas de resto, puta merda. Imediatamente eu tenho crise de ansiedade. Pelo que estamos vendo aí, pelo jeito vai ter um fantasma violinista. Que quando ele toca, causa um tremendo desconforto nos ouvidos dos vivos. Meu pai amado. Então temos a galera indo embarcar aí, 110 anos após a tragédia do Titanic original. Este é o Titanic 3. E ele vai percorrer a mesma rota. Aí você pensa, pra que criar um outro Titanic pra fazer a mesma rota? Eles planejam passar e parar no mesmo local do acidente ali da tragédia. Fala pra mim se tem sentido, gente. Nenhum. Aí temos o navio. Olha só, não posso reclamar do navio porque realmente tá lindo. É realmente uma réplica mesmo. Uma moça ali, acho que ela tá no comando. Ela fala que tem relíquias inestimáveis do desastre. Aí temos o navio saindo também. Eu gostei bastante. Eu acho que toda vez que aparecer um navio assim de longe, eu vou curtir. Aí do nada temos uma mulher que sai do meio das coisas ali. Ela é bem esquisita. Ela tá falando com um cara ali, parece que ele quis roubar algumas coisas. Mas ele fala que preservou pra que as memórias vivessem. Então são objetos, né? Lá da década, lá de quando aconteceu a tragédia no Titanic real. Pelo que eu tô vendo aqui, eles tentaram ir colocando elementos, né? Do clássico nesse filme. Objetos e tudo mais. Fora que o navio, né? Que é uma réplica mesmo. E aí vai um cara, uma moça ali. Eles vão vasculhar o navio pra ver o que eles encontram de tesouro. E tá essa doidinha ali, e olha, temos uma foto real do capitão, hein? O verdadeiro capitão mesmo do Titanic, Eduardo Smith. Os dois tão ali vasculhando e eles veem essa doida aí cortando o braço. E ela começa a invocar alguns espíritos. Meu Deus do céu, ela começa a fazer um ritual ali pra acordar a alma, sei lá. Então a gente vê aqui que, na verdade, parece que essa moça aí vai ser a grande causadora, né? Desses fantasmas aí, dessas coisas sobrenaturais. Aí, meus amigos, aparece um corredor vermelho e uma fantasma. Puta merda, a hora que eu vi essa fantasma, aí eu falei, o filme vai ser ruim. Gente, essa fantasma, essa mulher aí, essa cena de dois segundos, garanto pra vocês que já entrega que o filme vai ser ruim. Eu juro por Deus que eu queria achar alguma coisa legal nesse trailer, mas eu não consegui. Não deu pra mim, ou seja, ele tá péssimo. Totalmente genérico, totalmente terror moderno, que quer ser assustador, mas na realidade não funciona. E aparece outro fantasma, né? Que parece ser o capitão antigo, né? Por causa do chapéu ali. E esse até que tá melhorzinho, hein? E, mano, temos o grande causador de tudo aqui lá do original. Temos aqui um iceberg. Não, aqui eu perdi tudo. Eu já tava achando ruim. Aí eles vão querer colocar também e trazer um iceberg pra cá. É de uma imbecilidade atroz. A gente não tenta mexer com o que é bom, pelo amor de Deus, e fazer aqui numa coisa ruim. E o pior, eu acho que vai ter o mesmo acontecimento, porque tem uma cena aí que mostra o navio raspando, né? A lateral do navio ali no iceberg, igual no filme original. Não, só falta falarem nesse filme que é o mesmo iceberg lá de 1912, que ele tá ali intacto. Eu não espero mais nada. E é isso, temos a logo ali, né? Titanic 666. Uma moça com o celular na mão, que aparentemente vê alguma coisa, e a tela fica preta. Fim de trailer. Bom, vamos lá. Coisas que eu odiei, tudo basicamente. Não, gente, é sério. Eu achei desnecessário o lance do iceberg. Não curti aqui, à primeira vista, esse lance do violinista, né? O fantasma violinista. Achei isso muito datado. A gente já viu isso em outros filmes. Vou falar pra vocês aqui que a trama, eu acho interessante. Essa coisa deles fazerem uma réplica e voltar no mesmo local, apesar de não ter sentido. Quer dizer, até pode ter, mas parar ali, entendeu? Coisas sobrenaturais de fantasmas começam a acontecer. Eu imaginei uma coisa diferente. Eu imaginei uma coisa mais foda. Algo mais paranormal, acontecimento sem explicações, sabe? Aquela coisa pra te deixar com medo mesmo. E não um monte de fantasma genérico que a gente vê toda hora, em todo filme. E a causa de tudo isso é uma mulher que faz um ritual ali. Ah, pra mim não deu. Como eu falei, eu acho que vai ser uma verdadeira bomba. O que você acha? Vai ser bomba ou não vai? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. As únicas coisas que eu realmente gostei aqui, gente, é sério. Eu não sou criterioso pra filme. Mas pelo trailer aqui foi difícil. Mas eu gostei muito do navio. E, cara, só. Não teve mais nada. Eu espero que o navio afunde, pelo menos. Tô esperando, tô contando com isso. Pelo menos que tenha cenas tensas, né? Como a gente tem no original, porque é o momento do desastre ali. Pra mim é épico, é sensacional aquilo. Eu espero que, já que eles estão trazendo tantos elementos, né? Do filme, o original, que possa ter alguma coisa nesse sentido aí. Titanic, sirva a gente aí com o navio afundando, pelo menos, hein? Lembrando que o filme estreia já agora, dia 15 de abril. Só que lá fora, né? Na plataforma Tube. Aqui no Brasil estamos sem previsão ainda. Mas qualquer novidade, eu aviso vocês. Então se inscreva aqui, fica ligadinho. Me segue lá no Instagram também, arroba canal de secando. Eu posto muita coisa lá. Vamos manter o contato. Eu quero você aqui comigo. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo o vídeo. Me conta aqui qual a sua opinião sobre esse trailer. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.